Senhoras e senhores membros do Governo, Voto de congratulação pela comemoração dos 125 anos da Sociedade Filarmónica Lira Madalense. É no ano de 1897 que surge a intenção e as primeiras ações destinadas à criação da Sociedade Filarmónica Lira Madalense, concretizando-se o seu aparecimento público em 25 de junho de 1899, no Arraial do Império de São João, no lugar das sete cidades, Freguesia da Madalena. A história desta banda Filarmónica não é diferente de tantas outras pelos Açores. Nasce-se da paixão pela música e da relação intrínseca que com ela vivem as nossas comunidades, aqui se afirmando também a sua importância social, educativa e cultural. Na prosecução dos seus fins, a Sociedade Filarmónica Lira Madalense conta no seu currículo com atuações no Pico e nas restantes ilhas do arquipélago, no continente português, no Canadá e nos Estados Unidos. Conta com a gravação de vários discos, cassetes e um CD e com a participação em diversos programas de rádio, da RTP1 e da RTP Açores. Em 1893, ano em que aprova novos estatutos como forma de revitalização e modernização da sociedade, atua no Teatro da Trindade, em Lisboa, inaugurando os concertos dominicais de bandas civis, sob a égide do Inatele. Conta também com a publicação de um livro intitulado A Música das Sete Cidades. Tem promovido e assegurado a componente prática do curso de regentes de bandas amadoras e promove ainda uma escola de música, formando jovens para o ingresso na fila harmónica e funcionando também como escola de pedagogia e de cidadania. A sua sede é ponto de encontro dos seus músicos, dos seus dirigentes e da comunidade que se envolve e colabora. É local de partilha de música, mas também de valores e da interação de gerações. Através do presente voto, expressamos o nosso reconhecimento, homenagem e gratidão a todos aqueles que ao longo dos últimos 125 anos se tenham dedicado e trabalhado pela Sociedade Filarmónica Lira Madalense, enfrentando desafios diários para que as suas portas se mantenham abertas, fazendo música e cultura, construindo uma comunidade, defendendo, promovendo e valorizando a identidade da Ilha do Pico e da nossa região. Assim, ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista proponha à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores a aprovação de um voto de congratulação pela comemoração dos 125 anos da Sociedade Filarmónica Madalense, do qual deve ser dado conhecimento formal à Sociedade Filarmónica Lira Madalense, à Junta de Freguesia da Madalena e à Câmara Municipal da Madalena.